A Justiça Itinerante inicia os atendimentos à população no Centro-Sul de Trezena. Nesta nova etapa, o atendimento acontece até o dia 20 de setembro. Quem tem as informações pra gente é a nossa repórter Bruna Leão, ao vivo aqui dentro do Piauí Noir. Oi Bruna, bom dia pra você, uma excelente semana também pra você. Vamos falar de prestação de serviço. O povo quer saber quais os detalhes, é contigo. Bom dia, Tracy, bom dia a você que está em casa, é isso mesmo. A Justiça Itinerante tá vindo pra mais uma etapa, né? Começa hoje, dia 16, e vai até o dia 20 de setembro, levando os serviços gratuitos do Judiciário até mais perto da população. A gente preparou duas cartelinhas, bota aí na tela pra mim, por favor, a primeira. Olha só, nessa etapa, a Justiça Itinerante vai até o Centro de Formação São José Operário, que fica ali na rua 24 de janeiro, no centro de Teresina. Vai começar a partir das 8 horas os atendimentos, tá certo? Mediante a entrega de senha, ou seja, você tem que chegar cedo, pegar a sua senha e participar ali, ficar esperando chegar a sua vez. Vamos agora pra segunda cartela, pra gente mostrar pra quem tá em casa quais são os serviços que serão oferecidos. Terá reconhecimento de paternidade, retificação de registro civil de nascimento, casamento, óbito, divórcio consensual, reconhecimento de união estável, suprimento de solução de união estável, suprimento e justificação de óbito, segunda via de registro civil e a emissão do RG, primeira e segunda vias. Então, antes de ir fazer o seu atendimento, tem que entrar no site, ver quais são os documentos que precisam ser levados, tá certo? Pra que você chegue lá e consiga ser atendido o mais rápido possível. Por enquanto, essas são as informações. Volto com você no Estúdio 3. Obrigada, viu Bruna, pela prestação de serviço. No mais, eu te espero aqui diante de qualquer nova informação. E a você de casa, outros detalhes, é só você acessar o nosso portal adeismais.com.